O deputado Nilson Berlanda, do PL, foi eleito novo presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa. Berlanda substitui Maurício Scudlark, também do PL, que deixou o colegiado para integrar a mesa diretora do Parlamento. A vice-presidência da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar continuará a ser ocupada pelo deputado Ismael dos Santos, do PSD. Em sua primeira fala à frente do colegiado, Nilson Berlanda agradeceu os demais deputados e disse que vai atuar com responsabilidade. Agora tenho a oportunidade de assumir uma comissão com o presidente, a Comissão de Ética, que é uma comissão importante dentro do Parlamento, de responsabilidade muito grande, porque a gente vai acabar julgando atos dos próprios deputados. Mas fico contente e quero agradecer todos os deputados.